Bom, e agora é hora do quadro Veja Bem. Hoje o nosso assunto é a presbiopia, que é a tal da vista cansada. A Katia Gengeno é técnica em ótica e veio aqui nos ajudar, então, com esse assunto. Tudo bem, Katia? Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Então, o que é a vista cansada? Então, a vista cansada, na verdade, é uma questão muscular mesmo, que todos nós temos ao longo da vida. Todos os nossos músculos, com o tempo, eles começam a perder um pouquinho de força. No olho acontece a mesma coisa. Então, a gente acaba tendo essa dificuldade de enxergar as coisinhas mais de perto, que antigamente a gente via nessa distância aqui. A gente começa a ter que esticar o braço para enxergar melhor, né? O braço está encurtando para enxergar. É, o braço fica curto e você começa, né? Aí você tem essa dificuldade de enxergar as coisas mais de perto. É uma questão simples de ser resolvida. Uma consulta ao seu médico, uma conversa com ele e uma prescrição que ele vai passar. Ou se ele vai te passar um grau para você, para facilitar a sua leitura. Que não tem jeito, tem que usar óculos daí. Sim. Isso vai acontecer com quem já usa grau, quem tem miopia, hipermetropia. Vai chegar depois dos 40 ou ali pertinho e vai começar essa necessidade de ter um óculos também para perto. E aí como é que a lente, enfim, o óculos tem uma especialidade? Na verdade a gente tem alguns tipos de lente para corrigir esse tipo de probleminha. Que não é uma coisa, né? É algo que acontece com todo mundo ao longo da vida. Então a gente tem aquele famosinho óculos de perto que você vai usar assim, ó, na pontinha do nariz. Usar a parte de longe sem lente nenhuma e a partezinha de baixo que você vai usar para ler, né? Tem o bifocal, que é aquele antigo meia-lua que as pessoas antigamente usavam, né? Que tem essa... Por favor, para essa câmera aqui, ó. Aqui? Isso, vamos ver se a gente consegue. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver que tem um... Aqui, isso. Que tem essa meia-lua embaixo. Então essa lente hoje ela está mais em desuso. A gente acaba não usando mais ela tanto. Só para quem realmente usa há muito tempo ou é uma especificação do oftalmologista para que a gente use essa lente. Faz o que então hoje em dia? Hoje em dia faz multifocal, tá? A gente pode fazer o multifocal que aí fica uma lente inteirinha sem distorção nenhuma. Ninguém vai perceber que você está usando uma lente que é para enxergar para perto. E você vai usar uma armação um pouquinho maior como essa daqui que se você colocar no rosto vai usar nessa posição. E não mais aqui que acaba envelhecendo a gente um pouquinho, né? Então, colocando ela aqui a gente vai poder colocar o multifocal. Na parte de cima da lente você não vai ter grau... Vai ter o seu grau de longe caso você precise. E se você não precisar de grau nenhum para longe vai estar lá. Zeradinho. E quando você olhar para baixo automaticamente você vai chegar no grauzinho de perto, tá? As lentes multifocais aí a gente tem várias qualidades. Tá, Elisa? A gente tem multifocais que tem um campo de visão um pouco mais restrito, né? Que aí você acaba tendo uma dificuldade um pouco maior para adaptação. E também temos os multifocais que acabam tendo um campo de visão mais amplo, tá? Isso facilita na leitura do dia a dia a adaptação, o caminhar. Aí é de acordo com a necessidade de cada um ou eu posso ir lá e dizer ah, eu quero assim? Na verdade, o grau quem manda é o doutor. Ele vai mandar para a gente o grau já especificado na receita e a gente vai chegar e colocar a lente conforme o uso. Ah, eu uso muito o óculos para perto. Eu preciso, passo o dia inteiro fazendo leitura. Eu uso muito o computador. A gente consegue direcionar uma lente para cada tipo de atividade que você faça no teu dia a dia. Depende da tua atividade. Eu sou uma pessoa que dirige muito. Eu sou um motorista. Eu preciso do campo de longe mais amplo. Então, a gente consegue conciliar isso. É claro, os valores mudam conforme a tecnologia da lente que a gente vai fazer. Hoje em dia, a gente tem lentes com tecnologias muito avançadas e a adaptação fica muito fácil. Então, você vai acabar se... não tendo aquela dificuldade que a maioria das pessoas relata em relação à adaptação do multifocal. Legal. Bom, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre isso, essa dificuldade de adaptação. Às vezes é um ajuste que está precisando fazer ali e vai parar de incomodar, né? Sim. É essencial que na hora de fabricar o óculos do usuário, as medidas sejam feitas perfeitamente, tá? A gente vai ter que ter um... a gente tem alguns equipamentos para fazer essas medições e a montagem do óculos ficar perfeita. Então, ali começa a fabricação de um bom óculos para perto, um bom multifocal, que aí você vai posicionar ele no lugar certinho, a adaptação, às vezes, a inclinação que o óculos fica no rosto, aonde o paciente está usando o óculos, né? E o mais importante, a orientação para o uso, tá? A gente tem muitos clientes que acabam não prestando atenção ou não tendo uma orientação para o uso do multifocal e tem essa dificuldade muito grande no dia a dia, né? Porque não sabe onde encontrar o grauzinho de longe e o grauzinho de perto. Então, fica muito mais fácil se você estiver bem orientado. Bom, e a orientação já começa lá com o médico e depois numa ótica para trazer essa... O ideal é na hora que você está fazendo a retirada do seu óculos. Você vai pegar e o técnico que vai te entregar o óculos te orientar. Como usar? Tipo, a parte de cima você vai encontrar o grau de longe. Então, você não pode levantar a cabeça para olhar. Você tem que usar sempre na altura do horizonte para você não ter essa dificuldade. Olha aí. Nossa, curiosidades e dicas bem interessantes aqui com a Cati e Jorge. Cati, obrigada pela nossa conversa, viu? De nada. Pode mais. Se alguém tiver alguma dúvida e precisar de alguma orientação para o uso do multifocal ou alguma outra lente, também pode nos procurar que a gente está à disposição para todos. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço.